E aí caras, aqui é o Yeraki, sim, infelizmente é o que vocês viram aí no título mesmo, Starfield foi adiado possivelmente por uns 6 meses aí, vai, tem uma janela de lançamento, então não dá pra falar exato, mas deve ser algo próximo disso daí. E o pior de tudo, tem praticamente um insider, vamos dizer assim, eu vou explicar mais daqui a pouco, mas um insider falando que o medo da Bethesda ou da Microsoft em si, não importa, era que Cyberpunk versão 2.0, que Starfield repetisse esse caminho de o povo tá esperando muito, ah, jogo do ano, vai ser incrível e não sei o que, a própria Bethesda colocou um pouquinho, né, uma pitada de expectativa nisso daí, E aí quando falou, Starfield é o jogo que a gente sempre quis lançar, mas não tinha tecnologia pra isso, agora a gente pode e tal, então dá uma hypada no povo, né, mas eu sempre falo, inclusive tem vídeo aí de uns 2 anos antes de Cyberpunk sair, 1 ano, não sei, no canal aí, com o título, não hype, algo assim, tá, não crie tanta expectativa em Cyberpunk, pelo menos por enquanto, porque jogo de IP nova é isso daí, A gente tem que, a gente pode se empolgar pelo que o jogo tá prometendo ali, pelo que ele tá mostrando, ah, Starfield vai ser um RPG no estilo da Bethesda, então com muita liberdade, muita exploração e tudo mais, vai ser em temática espacial, então se eu gosto de temática espacial, já tem uma probabilidade alta de eu gostar e tudo mais, então você pode ter uma expectativa daí, Mas não começa com esses papo besta de, ah, vai ser o jogo do ano, vai ser o melhor jogo da minha vida, isso aí, véi, você só se fode, véi, confia, você só se ferra com a expectativa desse nível, mas enfim, A princípio, Starfield tava, tinha sido anunciado, se não me engano, 3 do ano passado, né, tinha estabelecido a data lá, né, inclusive com o primeiro trailer, mais pra valer um pouquinho do jogo, no finalzinho mostrava lá 11 do 11 de 22, ou seja, 11 de novembro desse ano agora, daqui a quase exatamente 6 meses, E anunciaram isso hoje, foi 9 da manhã, não sei se já é no horário do Brasil aqui, enfim, mas deve ser, é, então anunciaram que, eu vou ler aqui pra vocês, né, mas que foi anunciado pro ano que vem aí Então traduzindo aqui, nós tomamos a decisão de atrasar os lançamentos de Redfall, que é um jogo de co-op, multiplayer lá e tal, de vampiros, então, acho que não importa tanto pra esse vídeo aqui, vocês estão na expectativa aí de RPGzão mesmo aí, né, E Starfield para a primeira metade de 2023, por isso que eu falei que não dá pra estimar a data exata, né, como era no, praticamente, começo de novembro, a gente tem 2 meses já de atraso, pelo menos, e pode chegar até 8, né, então é de 2 a 8 aí, mais ou menos, é, vamos colocar 6 meses de atraso aí, vai lá pra abril do ano que vem, é provável, então, enfim, pode ser até 31 de junho, mas, é, uma expectativa aí, só pra dar uma estimativa aí de tempo, né, As equipes de Arkane Austin, de Redfall, e Bethesda Game Studios, de Starfield, tem ambições incríveis para seus jogos, e nós queremos garantir que vocês recebam o melhor, mais, a melhor e mais polida versão deles Nós queremos agradecer a todo mundo pela expectativa aí, por Redfall e Starfield, essa energia é uma grande parte do que nos inspira todos os dias, e nos move em frente com nossa própria empolgação e tal, para o que nós estamos criando Nós não podemos esperar, nós mal podemos esperar, no caso, né, traduzindo melhor aí, para compartilhar nosso primeiro grande gameplay para ambos os jogos logo Muito obrigado pelo seu apoio É, então, provavelmente esse primeiro gameplay vem na E3, né, dos dois jogos, né, eu já esperava que Starfield ia ter um gameplay mais longo, assim como teve no Fallout 4 lá atrás É, quando mostraram o primeiro gameplay seis meses antes do jogo sair, né, foi na E3 também, acho que é 2015 o ano É, mas logo, pouco antes, né, devem mostrar esse ano de todo jeito, porque é o último grande evento, né, a E3 é o maior evento, vai Então é a última versão desse evento aí, antes do jogo sair, né, se ele, pô, a menos que ele vai sair 31 de junho do ano que vem mesmo Aí ele vai sair 20 dias depois da E3, mas, provavelmente a desse ano é a última, né, então faz sentido que eles vão mostrar o gameplay E atrasaram para poder polir melhor o game, né, para poder corrigir mais bugs, para poder melhorar desempenho, esse tipo de coisa Que é normal de acontecer, muitos jogos acabam adiados aí, próximo do lançamento já Porque, geralmente, a empresa vê, ó, a gente não vai dar conta de entregar o que a gente está querendo aqui A gente precisa de mais tempo para poder corrigir o que a gente precisa E até aí tudo bem, né, tava com essa data meio canônica, vamos dizer assim, da Bethesda, né, Skyrim foi 11 de 11 de 2011 Fallout 4, 11 de 11 de 2015, se eu não estiver enganado Eu não lembro do Fallout 76 aí, mas se bobear foi por essa data aí também Então, eles tinham prometido Starfield também para 11 de 11 de 22, né, então vão acabar quebrando isso daí Pelo menos não um ano, né, só mais seis meses mais ou menos aí, é melhor do que se fosse um ano inteiro Mas aí vem a parte mais perigosa um pouco Porque até aí é um adiamento meio normal, né O problema é que um jornalista famoso, que é esse cara aqui Eu tenho um livro dele, inclusive, chama Sangue, Suor e Pixels Já falei para vocês que é um livro bem interessante aí, ele fala sobre desenvolvimento de 10 jogos lá Ele entrevistando os caras que fizeram Tem todo tipo de jogo lá, desde um Stardew Valley, que foi feito só por um cara sozinho E ele conta como que foi isso mais ou menos, a barra que foi fazer tudo sozinho, só dependia de você, né Até um Dragon Age 2, por exemplo, porque que o jogo deu tão errado Eu prometi fazer um vídeo sobre isso há muito tempo atrás, inclusive, qualquer hora eu vou fazer aí Inclusive, hoje eu ia fazer um vídeo sobre Starfield aí, sobre o que se tem aí O pessoal estava pedindo sobre as informações do jogo que saíram aí nos últimos meses e tudo mais Eu ia fazer um agregado aí, mas acabou que eu fui pego de surpresa com essa informação Acabou que vai ser adiado aí, talvez daqui uns dois, três dias saia aí de todo jeito Mas, o que importa é o seguinte, ele escreveu assim Na última primavera, antes da E3, no caso, primavera de lá vai ser como se fosse o outono daqui O outono daqui é o que? De março até junho mais ou menos, né Então é nessa época que a gente está mais ou menos aqui Então um pouquinho antes da E3 do ano passado, né Eu falei com alguns caras aí de Starfield, né Algum pessoal que trabalha lá provavelmente Que estavam extremamente preocupados sobre se comprometerem com a data de 11 de 11 de 22 Baseado no progresso que eles tinham feito até então Próximo Cyberpunk foi o termo que eles usaram lá Então assim, vai dar merda, né Próximo Cyberpunk é um nível, desculpa, mas é horrível Cyberpunk decepcionou pra caralho Na minha opinião não é nem por causa de bug e tudo mais É porque o jogo era extremamente vazio Dizem que melhorou um pouco depois do lançamento hoje em dia e tal Mas na época que o jogo saiu era extremamente vazio A cidade parecia viva, mas na verdade era extremamente morta Enfim, não vem ao caso aqui Bom pra Bethesda por atrasar, mesmo depois de já ter anunciado uma data específica Isso realmente é bom, mostra que eles estão comprometidos em tentar lançar um produto melhor do que Vamos só cumprir a data, só cumprir o que os acionistas querem No caso, o acionista hoje é só a Microsoft, né Não tem mais... Enfim Não vamos só querer cumprir data e tudo mais O que os jogadores queriam mais cedo, claro, né Mas vamos se preocupar aí mais em lançar um produto de qualidade A melhor versão que a gente puder aí, né Acabou que eu não sei se eu concluí meu raciocínio antes, né Esse cara, como ele escreveu esse livro Contando histórias de vários jogos grandes lá Entrevistando produtores grandes mesmo e tal Ele é um cara extremamente influente, tá Ele tem contatos e tal Então não é... Isso aqui não entraria como a um rumor de um Zeruela qualquer aí Isso aqui é informação real O cara não vai inventar isso à toa É... Pode ser que... Não, pode ser não Ter atrasado, na verdade, é a comprovação de que o que ele falou aqui faz sentido, né O pessoal tava com medo de poder dar merda lá E decidiram que é melhor atrasar um pouco Tá, isso pro Starfield em si é bom E eu sei que vocês aí também querem ver Eu provavelmente vou colocar isso aí também no título do vídeo Porque no final das contas eu sei que o que move as nossas vidas é isso Obviamente, se Starfield foi adiado em seis meses Seja lá quando for que T6 sairia Acabou de atrasar mais seis meses também Então, podemos aí esperar que vai demorar mais um pouco Cara, se isso aqui... Vamos pensar aqui um pouco Eu não tinha pensado isso antes de fazer o vídeo Então pera aí que eu tenho que raciocinar Meio de 2023 vai estar saindo o Starfield Vamos pôr que seja meio mesmo Junho, não importa É... Caraca, ver Até a data de final de 2024 Que era a minha maior esperança até então Acabou de ficar muito difícil Porque é um ano e meio de intervalo Sendo que por um bom tempo, né Quando o jogo sai Ainda tem que manter uma equipe trabalhando lá pra corrigir bug É... Vai saindo atualizações que vão melhorar a coisa E vão criar outros problemas E aí tem que ir corrigindo, corrigindo, corrigindo É... Vai ter lançamento de expansões com certeza É... Se eu não me engano O Fallout 4 teve expansões por quase um ano depois Eu acho que no final do ano seguinte Estava saindo a última expansão Que era a Nuka World lá Se eu não me engano É... No Skyrim também é a mesma coisa A Dragonborn foi sair também Acho que foi no final do ano seguinte Ah, não tenho certeza das datas aqui agora Mas enfim Vai ter um tempo aí Que vão estar trabalhando em uma nova expansão E beleza Não precisa da equipe completa Mas ainda precisa de gente, né Se estiver fazendo uma expansão de uma nova área Talvez De uma coisa grande Não vai ser pouca gente que vai ficar lá Então é mais seis meses Demorando pra enviar o pessoal Pra equipe do T6 É... Depois disso aqui Eu realmente tô falando isso com tristeza Porque vocês sabem, né Eu sempre falei, olha Posso estar sendo um pouco otimista aí De final de 2024 Mas é possível Era dois anos de diferença Agora acabou de cair pra um e meio Começa a ficar muito apertado o prazo Começa a ficar muito provável Um final de 2025 aí Temos aí três anos e meio pela frente Caralho, velho Ô vida complicada Mas... É isso que a gente tem, né Tinha rumor aí De que no final do ano que vem Poderia ser T6 Por incrível que pareça Esse é um rumor bem verídico Porque ele tratava de vários jogos Se eu não me engano Era começo de 2024 Na verdade Não final de 2023 Mas enfim Era um rumor Que não tratava somente de T6 Eu trouxe vídeo aí na época No canal e tal Mas não só de T6 E sim uma lista de jogos Que sairiam E aí um monte de gente me falou Já assim Sempre vão confirmando lá e tal Vários jogos dessa lista Se confirmaram na data certinha Que tava estipulando lá O muito próximo, sabe Coisa de três meses depois Pouca diferença Então era um rumor bem verídico Mas porra Começo de 2024 É impossível Um ano depois de De Starfield Cara T6 teria que tá muito avançado Pra isso Vamos ver Quem sabe É três daqui a um mês Mais ou menos Acho que é nove de junho Se ela é o evento da Microsoft Não tenho certeza Mas quando eu tiver Você pode ter certeza Que vai ter live aqui no canal Transmitindo aí Mas Daqui um mês mais ou menos A gente tem o evento Da E3 Porque não tem E3 De verdade esse ano Mas vai ter uma semana De eventos de cada uma das empresas Então é E3 do mesmo jeito Então foda-se Mas Daqui um mês mais ou menos Tem o evento da Microsoft Já anunciado Já Vamos ver Quem sabe lá Sai alguma coisa de T6 Que a gente pode Ter uma expectativa melhor De qual data seria Mas difícil Eu admito Eu fiquei decepcionado Porque Final de 24 Agora ficou muito difícil Enfim Caras Comentem o que vocês acharam Disso daí Eu sei que vocês também Estão na expectativa Provavelmente pra ambos os jogos Principalmente pra T6 Eu sei Mas Pô Eu também tô empolgado Pra Starfield Eu não tenho expectativa De ser melhor jogo de sempre Nem nada Mas eu tenho expectativa De ser um bom jogo E aí vai demorar mais 6 meses Eu até não ligo tanto Porque pelo menos Tá perto Daqui um ano na verdade Não tá tão perto Mas enfim Tá perto Agora Até 6 Mais um tempo Na minha cabeça Isso daí adiou Quase que um ano Porque caiu pra final de 25 Enfim Comenta aí O que vocês acharam Eu não vou nem falar Se vocês gostaram da notícia Porque é claro que a notícia é uma merda Mas comenta aí Qualquer coisa que vocês quiserem Era só isso nesse vídeo E até a próxima